O Brasil sempre teve na agricultura, no extrativismo e na pecuária as suas maiores fontes de riqueza. O Dia do Trabalhador Rural homenageia todas as pessoas que trabalham nas zonas rurais, campos e fazendas e foi instituída pela Lei 4.338, de 1º de junho de 1964. Segundo dados do IBGE, mais de 15 milhões de pessoas exercem atividades ligadas ao campo. Agricultores como o írio Pirola, que produz alimentos orgânicos na comunidade de Paço da Ilha. No sítio do seu írio, não seria errado dizer que temos um oásis de fartura. Produção de codornas, ovelhas, porco, frangos e na horta um capricho de verduras orgânicas. As abóboras não ficam para trás. Os trabalhadores rurais, os agricultores familiares, têm uma importância tanto para o abastecimento do mercado interno, quanto para o controle da inflação dos alimentos no Brasil. Produzindo cerca de 70% do feijão, 34% do arroz, 87% da mandioca, 60% da produção de leite brasileira e 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 35% dos bovinos, além de 25% dos caprinos. Esses números impressionam, provavelmente, em tudo aquilo que você estiver se alimentando neste dia, 80% disso tudo saiu das mãos de um trabalhador rural familiar. A agricultura familiar, as mãos do trabalhador rural, são vitais para que tenhamos alimentos de qualidade para nos alimentar. Por isso, respeitar o trabalhador do campo como um profissional que merece todos os direitos é dever da sociedade e do governo brasileiro. São Irio é feliz com sua vida no sítio, que produz tantos alimentos para Pato Branco. Os alimentos por ele produzidos são comercializados na feira de orgânicos uma vez por semana na cidade. A gente aqui está conseguindo produzir um alimento de qualidade sem usar agroquímicos, né? E a gente fica mais feliz ainda porque o consumidor também leva um produto que reflete na saúde. Trabalha com a agricultura orgânica, produção de alimentos orgânicos, há quanto tempo? A gente já está há mais de 12 anos na conversão para orgânico, agora já estamos chegando a pertinho de receber o certificado. E a gente viu que é muito interessante, que é muito gratificante e que faz a gente se motivar no dia a dia também, porque a gente vê que o público, o cliente, prefere e gosta de consumir um alimento saudável e com qualidade. Na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pato Branco, o presidente Avelino Zocchi destacou a importância do trabalho do homem do campo para a sociedade brasileira. Nós estamos sempre atentos dentro dos programas do governo, incentivando o nosso agricultor familiar para que ele permaneça no campo, viver uma vida digna no campo e com incentivos tanto do governo estadual, federal e municipal também. E mesmo a população que sempre se aproveita, tem o alimento produzido pela agricultura familiar, onde ele fica satisfeito sabendo que ele é muito importante dentro da história do mundo. A agricultura familiar é fartura. Nossa equipe voltou para casa da reportagem com um belo presente que vai virar um delicioso guisado de abóbora para a família. Nossa homenagem para esses homens e mulheres, cujo trabalho no campo contribui para o crescimento da economia e sustento da população das cidades. Parabéns.